Fala, senhores programados. Paulo Guedes é um caso típico de liberal tão indigente intelectualmente que só mesmo com muito malabarismo alguém consegue defendê-lo em pleno ano de 2021. Depois de ter realizado entre 25 e 340 previsões erradas sobre a economia e não ter a menor ideia de como elaborar um orçamento federal, mesmo sendo ministro há quase 3 anos, ele agora se arrisca a dar palpites sobre virologia e epidemiologia. Duas áreas que nem mesmo os ministros da saúde deste governo dominam. Inclusive, esse é um governo cheio de gente que não conhece a própria área de atuação. Me lembra muito Edmundo comentando futebol em mesa redonda. Em uma live realizada na última segunda com executivos da XP, companhia de mercado que é praticamente integrante do governo Bolsonaro, Guedes cravou que atingiremos a imunidade de rebanho nos próximos 3 ou 4 meses. Sempre impreciso. A fonte para isso, ele não disse, mas o que importa? Porque também não existe essa fonte. É mais uma informação originada pelo Instituto Tirei do C***, do qual Guedes é o presidente. O importante mesmo nessa história toda é só procurar uma solução mágica baseada em vários nadas, simplesmente para atender às expectativas do empresariado para retomar as atividades econômicas, mas sem nenhuma contrapartida governamental e muito menos vacinação em massa. Para se ter uma ideia, cientistas sérios alegam que a imunidade de rebanho só é atingida a partir de 70% da população vacinada com duas doses ou quando cerca da metade da população tiver contraído a doença. Isso, claro, depende de diversos fatores técnicos, como eficácia das vacinas, por exemplo. Mas hoje, dia 6 de abril, temos apenas 9% de vacinados e nem todos tomaram a segunda dose. Sendo assim, essa fase só chegaria lá do segundo trimestre de 2022, e isso sem levar em conta variantes e outros problemas que surgem em paralelo, como a lotação das UTIs e as sequelas que vão custar caro para o SUS no futuro. Ou seja, talvez, quando fala de rebanho, Guedes esteja se referindo apenas ao cada vez menor gado que ainda apoia o presidente. Com o suicídio coletivo liberado nas igrejas que poderão ficar abertas, com certeza, nesse recorte aí, a imunidade de rebanho pode vir mais rápido mesmo. Já entre não eleitores do anticristo e do posto e pilantra, isso com certeza vai demorar um pouquinho mais para rolar. Mas Guedes está tranquilo, porque ele é o tipo de figura que costuma falar as maiores insanidades sem nunca ser contestado. Como os liberais, a mídia e o mercado foram fiadores da figurinha aí, eles ainda tentam dar algum verniz de credibilidade para esse sujeito mais atrapalhado que o Rick Moranes em Querida encolhia as crianças. Inclusive, os dois eram muito parecidos nos anos 80. Agora, eles são mais parecidos ainda, porque o Guedes não encolheu criança nenhuma, mas encolheu o PIB. A lambança que o ministro tem feito com relação ao orçamento e ao auxílio emergencial também vai custar caro não só para o governo, mas também para a população. Embora o prazo para entregar o orçamento seja 22 de abril, ele já está atrasado em média três meses. Tudo porque a equipe econômica faz um malabarismo danado para encaixar os gastos públicos embaixo do teto de orçamento, ao mesmo tempo que visa agradar o centrão ao liberar emendas parlamentares que poderão ser usadas nos currais eleitorais neste ano e no ano que vem. E sabe o que o Guedes fazia quando o orçamento estava para ser aprovado? Ele estava de férias. Rogério Marinho, ministro do desenvolvimento regional, jogou a real e falou a interlocutores que Guedes não cumpre acordo nenhum e bota a culpa nos outros. O Congresso ainda disse que o ministro sabia sim do repasse para as emendas, mas que gosta de posar de bom moço para o mercado e fingir que é contra esse tipo de medida. Em resumo, assim como o próprio Jair, trata-se de um vagabundo que odeia trabalhar e um mentiroso quanto mais. Isso, inclusive, deve ser atributo obrigatório para trabalhar nesse governo aí. E também umas mentirinhas no currículo. Nunca é demais decotelar o seu látice. Só tem mais, não para por aí não. O Guedes está pressionado pelo Congresso, mas também, logo mais, ficará pressionado pelo mercado e pela população. Sem ter ideia do que está fazendo com a economia, ele vai jogar a granada no bolso dos pequenos e médios empresários, atletas e até mesmo de deficientes físicos. Eu vou explicar para você o que vai acontecer nos próximos meses. Com a aprovação da PEC emergencial, que possibilitou o pagamento do novo auxílio emergencial, o governo federal ficou obrigado a encaminhar ao Congresso até setembro deste ano um plano para reduzir os benefícios tributários, no caso isenções e reduções de impostos. Aí você pensa, pô, bacana, vai tirar isenção dos grandões. Nada disso. Estamos falando de um governo faria-limer. E quem vai pagar a conta é quem? Os menores empresários e também o povão. Para começar, podem ser eliminadas as deduções e isenções do imposto de renda para a pessoa física. Isso mesmo, você aí, emergente de classe média, que achou que era rico, vai ficar ainda mais pobre. Mas não se preocupe, a imprensa já tem ensinado como você pode continuar a fingir que está numa boa, servindo o colchão duro como se fosse picanha nos churrascos. Nada como manter as aparências entre os amigos, não é mesmo? Também podem entrar no corte isenções de poupança, automóveis para pessoas com deficiências, cadeira de roda, livros e incentivos à inovação e à pesquisa. Vai ficar mais caro comprar livro. Vai? Vai sim. Mas pode ser uma boa. Sabe por quê? Porque livro de autoajuda e do Olavo também vai ficar menos acessível. Zueira. Nunca é bom um negócio como esse. E também será ainda mais difícil a venda de quem tem algum problema de mobilidade, caso isso passe de forma integral. E vocês lembram quando a Micheque disse que iria atuar em prol dos deficientes, que ela seria uma primeira dama, que estaria sempre trabalhando para essas pessoas? Claro que era apenas mentira. Sabe o que esse povo gosta? Esse povo gosta mesmo de fazer caridade em igreja e não de política social. Além disso, setores como o automotivo, de informática, o agronegócio e a indústria farmacêutica também podem ser impactados. Os empresários dessas áreas já afirmam que os possíveis aumentos de imposto terão reflexo nos preços pagos pelos consumidores. Claro, eles não vão arcar com esse prejuízo sozinhos. Portanto, aguente firme aí com a sua Tucson 2010 e seu Renegade 2017, porque não vai dar para trocar agora. E nem no resto da década, aparentemente. Só tente manter a calma, porque o remédio para a pressão alta também vai ficar mais caro. Esporte é outra classe que sofre com esse apagamento de canetas no governo. As bolsas pagas para os atletas já estão atrasadas desde janeiro. Ao todo, eles poderão ficar cinco meses sem receber absolutamente nada. Imagina só ter que treinar em alto nível, mas sem dinheiro para comer direito ou suplementar. Se antes atletas fugiam de Cuba por discordar do regime, acredito que na próxima década veremos brasileiros fugindo para a ilha para conseguir treinar e comer ao mesmo tempo. Nada como um dia após o outro dia. Fora isso tudo que eu disse aqui, a antecipação do 13º dos aposentados do INSS, a renovação do programa de corte de jornada e de salários, e também a nova rodada do PRONAMP, Programa de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, eram esperadas para março, ou no máximo até o feriado de Páscoa, mas foram adiadas porque o Ministério teme assinar alguma coisa que gere impeachment por pedalada no futuro, também conhecido como efeito Dilma Rousseff. Enquanto isso, fiadores do governo, como as gigantes do varejo no país, acham que o governo Bolsonaro está demorando demais para entregar a reedição desse programa aí, que pode sim ajudar essas empresas no corte de salários e também na suspensão de contratos de trabalho. O IDV, associação de redes como Riachuelo, Centauro, Rabibis, todas elas apoiadoras do presidente em 2018, voltou a se reunir na última segunda também para costurar uma nova mensagem pedindo pressa ao Ministério da Economia. E tudo isso é noticiado bem de leve por aí, para mascarar apenas uma obviedade. Jair Guedes não tem a menor ideia de como lidar com um país em crise porque acreditaram que era só ocupar suas cadeiras, vender tudo e passar a boiada nas reformas. Mas a realidade tem cobrado um preço muito mais alto que o da picanha para eles. Triste de quem caiu nesse golpe. As pessoas podem ser liberais? Podem. Não tem problema nenhum, isso aqui é uma democracia. Mas também poderiam saber extinguir um cara sério de um batedor de carteira bravateiro como Guedes. É o mínimo, né? É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos a sua aposta Seja Membro, Conta Jurídica e PIX, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todo mundo que achou que a desgraça era apenas na área sanitária, só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.